E olhando todos ao redor, chamando todos os eventos que estão esperando o meu comando, se atacar, se um eréu em que faz... Cara, o peixe tá pulando, véi! O peixe granada, mano, tá pulando! Cara! Ele... Ah, encordou em mim, encordou em mim! Ah! Mano, clima isso, por favor! Climpa, clima, clima! Mano, que susto, mano!